A Covid-19 tem atingido índices alarmantes em nosso município. O Hospital Municipal está trabalhando muito acima de sua capacidade, com a ocupação de mais de 240% dos leitos de enfermaria e 120% dos leitos de UTI. A Prefeitura de Naviraí está trabalhando arduamente, assegurando o atendimento digno de nossos pacientes, adquirindo novos equipamentos, o fornecimento de oxigênio, medicamentos e demais insumos para o enfrentamento da pandemia. A maior arma para tentar se proteger contra esse vírus letal, que já ceifou a vida de mais de 270 mil brasileiros, dentre esses, mais de 90 naviranhenses, é a conscientização de cada um de nós. É hora de se evitar aglomerações, festas clandestinas e reforçar cuidados preventivos, como o uso regular de máscara, do álcool em gel e da higiene das mãos. A Covid-19 mata. Vamos nos proteger. Prefeitura Municipal. Naviraí. Nossa cidade. Nosso lugar.